Estamos aqui em São Martins, dando sua voltinha, caminhando por Rosario. Uma noite hermosa, seguindo nosso passeio, uma noite hermosa, em Rosario, esta caixa é 27 de febrero, e vamos lá. A qual vamos doblar? Corriente. Gente, esta é a noite de Rosario. Filma. Estou filmando. A gente está indo comer nhoque, comida argentina. Com duas argentinas garotas garotas. Com duas carrasadas milhares. Um quarto. 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 Esta é Xenina, gente. Para quem não conhece, nós vamos comer uma comida argentina. como se chama? gnocchi? gnocchi, gente você come no Brasil também eu creio que é uma comida italiana, não? mas a gente não come muito os argentinos comem muito não é? mas por que? o chão do 29 é uma tradição ah, uma tradição a chão vai para suplica depois direto a suplica comprei com o carro agora é torta a suplica uma comida? torta, não gente, estamos aqui na avenida pelegrini, uma avenida só de restaurante você que vem para Rosario venha conhecer a avenida pelegrini, gente ela é bem larga é restaurante do início ao fim dela passa esporte, vale muito a pena conhecer esse bar, restaurante só bares, só restaurantes gente, aqui os bares não é igual do Brasil não que você vai só para beber aqui você pode ir para tomar um café para comer uma média luna um sanduíche nem sempre que um agente não lhe convidar não quer dizer que ele está lhe convidando para beber para comer uma comida tomar um vinho e essa é a avenida pelegrini gente, chegamos aqui no restaurante a gente ganhou um sorteio a minha amiga, na verdade para comer essa comida vamos que vamos vamos ver o que a gente não gosta de comer como se chama esta pava? com verdeo russa rústica 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 como se chama? nhoque nhoque com salsa com salsa mista estou gravando um vídeo então te amo aproveita come com pão come com pão como o nosso chico calum rústica 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 Legenda por Sônia Ruberti